Você quer aprender a criar uma nova comunidade dentro do seu WhatsApp? Esse novo lançamento que tem dentro do aplicativo? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender nesse nosso tutorial. Mas antes de você começar, você tem que ir lá na Play Store e digitar o WhatsApp para você atualizar ele caso haja uma atualização. Caso o seu não haja nenhum tipo de atualização, basta você abrir o aplicativo e aqui em cima, no canto superior esquerdo, você vai ver que abriu uma nova opção que no caso são essas opções de comunidades. E aí, o que ele é? Como você pode ver, ele está bem dizendo aí na tela que é para você organizar grupos relacionados e também enviar avisos com maior facilidade. E aí feito isso, você vem e clica aqui em criar a sua comunidade. Aqui você pode botar um nome, como nome de colégio, bairro, nome do seu grupo, dos seus trabalhos, enfim. Você vem e clica aqui na opção de continuar e aqui você vem e pode adicionar grupos. Você vai selecionar os grupos que você tem correlacionado a esse tipo de nome e bota em continuar. Feito depois disso, você vem em confirma e aí começa a criar a sua comunidade. E aqui, dessa forma, como você pode ver, a sua comunidade foi criada. E aí você pode voltar ela e vir nessa opção aqui de colégio e escrever aqui dentro o que você quer enviar para aqueles grupos que você já tem. E feito depois disso, todo mundo que já está naquele grupo estará recebendo a sua mensagem da sua comunidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. E aí